Primeiro, eu tenho uma relação de proximidade muito grande pela formação. Sou agrônomo, digamos, militante da área, junto com o Lício, junto com outros colegas. E é sempre bom ver os líderes, as lideranças desse segmento aí, do Sistema Confia Cree a Multa, reunidos aqui em Teresina para poder definir diretrizes que vão ajudar a organizar esses profissionais para influenciar no processo de retomada da economia e da estabilidade política do nosso país.